Decoração, música, confetes e fantasias. Assim foi a tarde dos pacientes do Lar Esperança e Vida Matheus Loureiro Ticli, que comemoraram o carnaval na sede da entidade. Há quatro anos a administração do Lar, com apoio dos voluntários, organiza a festa que tem como objetivo levar alegria e descontração aos pacientes da instituição. A animação tomou conta de todos e não deixou ninguém parado.